Estamos aqui na Vila Alpina, região de Vila Prudente, região sudeste da cidade de São Paulo, por um assunto muito interessante na área de meio ambiente e parques na cidade de São Paulo. A Vila Prudente é a região que tem o menor número de metros quadrados de área verde na cidade de São Paulo. Vila Prudente possui uma extensa área que pode ser potencializada para uso dos seus habitantes. Nós estamos aqui diante de um crematório. Essa área do crematório está ligada a um pequeno parque, o Parque da Vila Prudente. Essa imensa área do crematório, que é três vezes a área do parque em metros quadrados, é totalmente subutilizada. Na realidade, é um grande estacionamento. O centro esportivo da Vila Alpina dispõe de 70 mil metros quadrados. A parte frontal do crematório tem 20 mil metros inutilizados. E a área do campo de futebol, aos fundos do parque, possui mais de 40 mil metros quadrados. Esses números somados chegam perto dos 200 mil. O mais importante, porém, é a luta para integrar todos esses equipamentos. Qual é a nossa contribuição? Essa enorme área, que pertence ao cemitério de Vila Alpina, ao parque, ao centro esportivo Arthur Sederrache, tinha que ser tudo unificado e formar um parque. Com isso, a Vila Prudente vai ganhar um completo complexo de lazer, recreação, esporte e cultura. Sabe o quanto isso custaria para a municipalidade? Zero. Zero. Bastaria retirar as grades, os muros. O crematório continuará atendendo sem prejuízo no mesmo endereço. Agora, o que eu reparo aqui no parque da Vila Prudente, é que ele é uma pequena parte de uma grande área verde que tem aqui. Aproveitar mais a área verde do crematório, que não é utilizada, né? É questão de refletir. Isso é uma coisa simples, que dá para resolver, e é uma grande aspiração do povo aqui da região. Legenda Adriana Zanotto